No teu nome eu curei No teu nome vidas restaurei No teu nome muitos filhos Como pródigo arrependido Devolvi as suas mães Transformei noites sombrias Em alegres e doces manhãs Em teu nome transportei Das trevas pro teu reino Multidões Quem estava em guerra era eu Saqueando o inferno Com meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus Mas não vai ficar assim não Quem estava em guerra era eu Saqueando o inferno Com meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus Mas eu não me derrei por vencido Não pensei em ter de treva nem paz Não baixei a minha guarda estava decidido Levanta a bandeira branca Jamais Não me rendo Não me entrego Não me quebro Não desisto Continuo a serviço do rei Não é chorando pelos cantos Mas é de cabeça erguida Que eu aguardo A providência de Deus Ai daquele que tocar nos leis e o vencido Melhor seria ele não ter nascido Agora quem vai fundo nessa guerra fria Pra acabar de vez com essa covardia Era Deus O Todo-Poderoso Era Deus Quem estava em guerra era eu Saqueando o inferno Com o meu louvor a Deus Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus E aí, e aí, é Quem estava em guerra era eu Saqueando o inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus E aí, pastor Meu Deus Mas eu não me dei por vencido Não pensei em ter de trégua nem paz Não baixei a minha guarda Estava decidido Levanta a bandeira branca jamais Não me rendo Não me entrego Não me quebro Não desisto Continuo a ser visto Do rei Não vai chorando pelos cantos Mas é de cabeça seguida Que eu aguardo a providência de Deus Ai, daquele que tocar nos bem de ungido Melhor seria ele não ter nascido Agora quem vai fundo nessa guerra fria Pra acabar de vez com essa covardia É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus